Boa tarde, bem vindos mais uma vez ao canal, bem vindos mais uma vez ao canal, estamos aí sempre juntos Olha pra porra do seu mapa, aí mora pra falar de sua porra a companhia Sempre olha, se não tá ninguém saindo por detrás de um ônibus, é muito comum no engarrampamento próximo a cruzamentos, as pessoas cruzarem entre os carros Então, tensão redobrada 2.5 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com isso, a gente consegue falar qualquer coisa, além de boa tarde. Bem-vindos mais uma vez ao canal, estamos aí sempre junto com vocês. Estou fazendo outro vídeo. Louco, estou ali no braço. Os caras vêm que nem um chute, só o pedestre estão bem na frente, olha lá. Que brilho afreado. Que brilho afreado. É só cenar. Olha aí, já sei o que eu vou falar. Grande salve para vários motogoyers que temos no Brasil. Eu não gosto de estar entrando em detalhes de nome, porque para mim é geral, trabalhando todo mundo. O que é isso? O que é isso? Ele diz? Stay in my life. Pô, grande tempo, cara. Curte. Só da gatinha namorando, olha. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Show. Vai. Tchau, ben, mano. Música 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 Música